Fala, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória e hoje eu vim conversar com vocês sobre o Gates of Olympus, o jogo do velho lá e, sério, gente, esse jogo realmente ele paga, tá? Desde que você faça a estratégia correta. Então, vamos lá que eu vou explicar tudo pra vocês, mas eu já deixei também na descrição do meu vídeo de um primeiro comentário fixado, tudo certinho pra quem quiser dar uma conferida. Bom, galera, primeira coisa que a gente tem que entender é que grupos de sinais, grupos de Telegram, muitas vezes não funcionam, tá? E a gente, às vezes, fica iludido, você gasta dinheiro, desperdiça dinheiro ali porque você tem que pagar pra entrar nos grupos também e tudo mais e acaba que você não vê resultado nenhum, tá? Eu sei porque eu já testei vários e não consegui ter bons ganhos e já tentei várias plataformas diferentes, já tentei sinais, já tentei horários diferentes, mas, gente, o que manda é você estar na plataforma certa, tá? Quando a gente tá buscando por plataformas, a gente entende que quanto maior e mais famosa a plataforma, menos chance você tem de ganhar, porque plataformas muito grandes, elas estão saturadas de jogadores, então é muita gente jogando e a plataforma não vai dar ganhos pra todo mundo, gente, só se você for muito inocente de acreditar nisso, é tipo 2% da galera que tá ali. Até pra eles mostrarem que, sim, você pode ganhar dentro da plataforma, mas não é assim que funciona, tá? E aí você tem que estar sempre buscando por novas casas, novas plataformas que estejam novos com poucos jogadores. Eu encontrei uma agora, que é essa que eu tô utilizando até agora, tá, gente? Por ser nova, tem pouca gente jogando, tá priorizando novos jogadores, assertividade tá lá em cima, tá? Então tá valendo super a pena pra mim, valeu muito a pena, gente, foi um achado, realmente, porque eu tava a ponto, assim, de desistir do jogo, porque tinha, né, não conseguia mais achar uma estratégia nova pra mim jogar, mas eu encontrei essa casa, gente, e que virou o meu jogo, assim, 100%, e eu vim compartilhar com vocês. Tudo que você tem que fazer é entrar, efetuar seu cadastro, se já tiver, eu recomendo que faça o novo, porque eles priorizam novos jogadores, como eu falei. Depois disso, você procura pelo jogo do Gates of Olympus, e faz o depósito mínimo lá de 30 reais pra que o bug seja ativado, tá? E aí é só você começar a jogar o jogo, gente. Lembrando que são jogos de sorte ou azar, então, obviamente, isso não vai mudar, porém, os ganhos compensam muito mais, então, pra mim, valeu muito mais a pena dentro dessa casa, tá? Se você ainda tá vendo esse vídeo é porque a casa ainda tá valendo a pena, então, vale você entrar e efetuar seu cadastro. Eu deixei o acesso à casa na descrição do meu vídeo, no primeiro comentário fixado, pra quem também quiser utilizar. Espero que eu tenha ajudado vocês, e tchau, tchau!